Mãos e pés no mesmo ritmo, vai além da dança, uma representação artística carregada de identidade, de liberdade e de personalidade. Essa modalidade se chama breakdance, os dançarinos levam o corpo ao limite. Com uma história que remete ao início da década dos anos de 1970, o breakdance tem passos inspirados nos cantores dançarinos da época, como James Brown, sendo uma das primeiras danças integrantes do street dance, danças de rua. Na cidade de Rosário, o atleta Natailso, que pratica este esporte, dedicou anos de treino para chegar a esse nível. Então, já estou mais ou menos há uns 13 anos já dançando, onde a gente faz parte de um grupo daqui de Rosário, que tem mais de 20 anos de idade. E é isso, estamos sempre em atividade aqui na nossa cidade, já participamos de vários eventos, já saímos de fora do Brasil também, já representamos o Maranhão Fora do Brasil, onde tivemos nossos amigos Rafa, que é o nosso líder. Já foi representar o grupo de dança lá na França, onde eles ganharam uma premiação teatral que teve lá, que foi referente à dança de rua. O Comitê Internacional reconheceu esta dança de rua como parte do hip-hop, e esta modalidade será incluída nos Jogos Olímpicos, que serão realizados na capital da França em 2024. Cada vez mais o esporte se funde com a cultura urbana, e dessa vez com a arte em movimento. Para a gente é uma oportunidade muito grande, porque agora não vai ser mais só cultura, agora também é esporte. Então, tendo essa visão mais para nós, ela vai poder estar abrangendo também nas escolas, que antigamente eram envolvidos mais como cultural, agora vai ser esporte. Então, é uma possibilidade, muitas possibilidades de visibilidade para a gente, que somos dançarinos do breakdance. O breakdance já esteve na última edição dos Jogos Olímpicos da Juventude, e agora vai estrear nas Olimpíadas nos Jogos de Paris 2024. A competição do breakdance será dividida entre as categorias feminina e masculina, com 16 big girls e 16 big boys, se enfrentando em batalhas. Os atletas usarão uma combinação de movimentos de força, enquanto se adaptam e improvisam ao ritmo das músicas. A competição do breakdance será dividida entre os Jogos Olímpicos da Juventude,